Assim, eu tenho uma gratidão eterna e uma dívida eterna com o São Pablo Futebol Clube primeiro, com o São Pablo Cidade e depois, e com o Brasil, país, né? Porque eu cheguei aqui com 20 anos, 21 anos, sem muitas perspectivas naquele momento, eu não era um jogador que me destacava nem sequer no meu país, que é mais pequeno, e realmente São Pablo me transformou, me convirtiu em um jogador muito mais valorizado, num cidadão muito mais preparado, de São Pablo eu fui a Associação Uruguaia, fiquei 10 anos como capitão do Uruguai, porque eu cheguei em São Pablo, porque eu cresci no Uruguai como um jogador importante. Então, o São Pablo permitiu minha transferência à Europa, uma vida econômica saudável, mas principalmente eu, assim, um respeito, um carinho, não sei explicar, eu todos os dias fico com vergonha quando vejo que pais São Paulinos colocam meus nomes aos filhos, porque eu não entendo porquê, mas eu sei que pode ser porque eu moro aqui hoje, moro em São Pablo, e hoje é meu lado no mundo, né? Porque permanentemente até hoje é um respeito que eu não consigo dimensionar, não consigo entender, não fiz tanto para merecer isso, mas óbvio que curto, disfruto, bueno, põe no show, né? Sem acreditar, mas eu desfruto, né? Ajá, ajá. A sua glória do meu passado!